Olá, eu sou o doutor Fábio Schultz, oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo e também do LACOG, membro do LACOG, que é o Latin America Cooperative Oncology Group, do Grupo Gênito Urinário. E em parceria com a Oncologia Brasil, a gente está fazendo aqui a cobertura da ASCO, a GU, que está ocorrendo em São Francisco em 2020. Então eu selecionei três abstracts que eu vou discutir com vocês, são abstracts que na verdade não mudam a prática clínica, são abstracts que discutiram e foram temas de apresentação oral para avaliar o potencial de novos biomarcadores, principalmente do ponto de vista genético ou de marcadores genéticos, para tentar avaliar prognóstico ou fator preditivo de resposta. Então o primeiro deles, que eu considero que foi um dos mais interessantes, foi a do grupo do doutor Lawrence Klotz, do Canadá, que avaliou a presença de pequenas moléculas não codificadoras de RNA na urina dos pacientes com câncer de próstata. Então nesse estudo foram incluídos mais ou menos 1.400 pacientes e eles tentaram estratificar a presença desses marcadores na urina dos pacientes de acordo com a incidência ou com a presença de um câncer de próstata de maior ou de menor grau de malignidade nesses pacientes. E houve uma correlação bastante grande da presença desses marcadores na urina dos pacientes, com uma área sobre a curva que beira 90, 95%, ou o EUC que chama de 0.9, 0.95. Dando uma impressão que talvez seja uma ferramenta bastante importante no futuro para a gente tentar estratificar um pouco melhor os pacientes ou ajudar a gente a saber qual vai ser os pacientes que a gente vai fazer biópsia ou não vai fazer biópsia, ou se aquele paciente tem uma biópsia negativa, mas ainda assim uma suspeita muito grande, esse exame também pode ajudar nesse sentido. Então isso ainda não está pronto para a prática, mas isso deve... os dados foram bastante consistentes e bastante surpreendentes nessa apresentação. O segundo abstract que eu selecionei é um abstract que tentou avaliar as alterações no sangue de DNA de célula tumoral circulante no sangue para tentar predizer as características fenotípicas de um tumor neuroendócrino no câncer de próstata. Isso aí foi apresentado pela doutora Misha Beltran. E ela mostrou que tem uma correlação muito grande entre as alterações de DNA em células tumorais circulantes e também das alterações de DNA que ocorrem no tecido tumoral primário ou metastático, mostrando que tem uma correlação sim dessas alterações neuroendócrino. Isso pode eventualmente no futuro ajudar a gente a tentar estratificar um pouco melhor os pacientes de acordo com a presença desse subtipo de câncer de próstata com fenótipo neuroendócrino nos pacientes. E o terceiro abstract que eu vou conversar com vocês é uma análise que foi feita com o score genético de Cipher realizado nos pacientes do estudo RTOG 9601. Para quem não lembra, o estudo RTOG 9601 é aquele estudo que avaliou o benefício da adição de bicalutamida por dois anos, concomitante e adjuvante à radioterapia de resgate para recorrência bioquímica. Então, esse estudo RTOG 9601 mostrou benefício para a adição da bicalutamida com aumento, inclusive, de sobrevida global nos pacientes. E o que foi feito nessa análise, eles pegaram esse banco de dados do RTOG 9601 e realizou o de Cipher no material genético dos pacientes para tentar avaliar se a gente conseguisse estratificar quem eram os pacientes que talvez tinham maior ou menor benefício com o uso da bicalutamida. E eles conseguiram mostrar que a categorização de risco de acordo com o score de Cipher, por exemplo, os pacientes com alto risco do score de Cipher ou baixo risco do score de Cipher, permitiu avaliar aqueles grupos prognósticos que têm maior risco de morte ou de recorrência no estudo RTOG 9601. Então, isso é o primeiro estudo, a primeira avaliação do uso do de Cipher em um outro cenário, que é no cenário de recorrência bioquímica e do benefício da adição de bicalutamida no cenário de radioterapia para recorrência bioquímica. Então, isso, eventualmente, pode ajudar no futuro. O que a gente sabe também, ao mesmo tempo, é que tem outros fatores prognósticos clínicos que eles também são bastante úteis na clínica. A gente não sabe, de repente, o quanto que o de Cipher está adicionando nesses scores prognósticos clínicos também. Então, era isso que eu tinha pra comentar desses três abstracts pra vocês. Eu acho, como eu, resumindo, não tem nada que muda na prática em relação a esses três abstracts, mas eu acho que isso é uma coisa que pode adicionar no futuro ferramentas pra ajudar a gente a melhor estratificar os pacientes de câncer de próstata. Muito obrigado.